E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Toca do Índio. Hoje a gente vai fazer um review de uma faca da cutelaria Manifaco, a Manifaca de Ai. É quase impossível você aí que está assistindo não conhecer o canal do Manifaco. O Manifaco é um cuteleiro que faz excelentes peças aí, várias peças temáticas também. E ele também é um aventureiro aí, acampador, faz várias aventuras aí também no seu canal. O Manifaco já é um cara que eu conheço há muito tempo, foi um dos caras que ajudou o canal a crescer, o canal Toca do Índio. E dele eu tenho mais ou menos aí umas 10 facas, tá? Por aí eu perdi a conta na verdade. Mas ultimamente aí, recentemente eu acabei comprando mais uma, que é de um modelo que eu já tenho. Pra quem não sabe eu tenho todas as Manifacas, que são facas oficiais dele, modelos que ele desenvolveu e faz pra venda. Eu tenho a 1.0, a 2 e a 3, que são os 3 que ele tem, as 3 mudanças aí. Tem um vídeo da Manifaca 3.0, que é essa daqui, que eu mostrei ela e mostrei as outras que eu tenho também, né? As outras Manifacas. O que acontece é que eu comprei mais uma 3.0, porque ele anunciou no Instagram o lote que ele tinha feito. E eu achei uma, porque como são facas artesanais, uma sai diferente da outra. Isso é inevitável. E eu achei uma com design muito interessante, ela tava mais diferente das outras. Eu achei muito legal, eu falei, não cara, essa daí separa que é minha. Então eu peguei, pedi uma bainha de couro também. E tá aí a faca, eu vou mostrar ela pra vocês agora. Vamos lá. Tá aqui a Manifaca 3.0. Dessa vez eu pedi com bainha de couro, né? Na outra eu tinha pedido essa bainha aqui de PVC que ele faz também, bem legal. Fica bem resistente, né? A faca também não sai. Então aqui é o modelo 3.0, já tem vídeo no canal. E aqui tá a 3.0 de novo aí, com a sua bainha de couro, muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês. O que me chamou muito a atenção foi o design da lâmina. Eu achei mais bushcraft, mais sobrevivência mesmo. Tem uma ponta melhor aqui. Eu achei muito legal, ela é mais larga. Ela é uma faca realmente bem robusta, né? Uma faca artesanal aí, feita com poucas ferramentas, de uma forma bem mais rústica. Ela tem aqui a marca da têmpera, né? O óleo que fica impregnado na peça após a têmpera. E isso aqui ajuda a proteger, deixa uma cara mais tática e também ajuda a proteger a lâmina aí de futuras oxidações, né? Aqui ela tem esse cabo de madeira. Muito legal, bem resistente, uma madeira bem dura. Tem os três pinos de aço aqui. Tem uma pegada muito boa. É uma faca de aço carbono aí, full tang. Provavelmente é um aço 1090. E tem uns 4 milímetros de espessura. A manifaca de ai, quando surgiu, ela tinha o propósito de ser uma faca de sobrevivência, de bushcraft, utilitária. Pra ser uma faca pequena, que você pudesse utilizar direto nos seus acampamentos pra fazer tudo. Desde o serviço mais leve até um serviço pesado, de rachar lenha, construir um abrigo. Eu realmente usei muito as peças do manifaco, várias peças, principalmente as manifacas de ai. E realmente elas servem muito pra esse tipo de trabalho. Com essa daqui com certeza não é diferente. É uma faca realmente pequena, pra você ter na sua cintura nos acampamentos. Porém uma faca bem robusta, que você vai utilizar pra diversas tarefas. Outro propósito também da cotolaria Manifaco, era fazer peças funcionais e com preço acessível. Pra que várias pessoas pudessem adquirir peças artesanais. Já que a gente sabe que elas são um pouco mais caras. Não é injusto, mas é porque realmente é um trabalho feito a mão, leva mais tempo. Então realmente acaba sendo mais caro. Mas ele faz de uma forma mais rústica, justamente pra ficar um preço mais em conta. Então essa faca aqui, como eu gostei mais do design, acabei pegando realmente pra mim. Então eu tenho uma manifaca 1.0, duas 2.0 e também tenho duas 3.0. Só pra fazer uma comparação de um modelo pro outro. Essa daqui é a 3.0, foi um dos primeiros que saiu. Olha só a diferença. Como são facas artesanais, elas saem realmente bem diferentes. Dá pra ver a ponta, como eu falei. Essa daqui tem uma ponta bem mais legal. Esse cabo aqui, eu achei esse mais bonito, mas isso aqui é bem confortável. Ele, por ter esse esguio aqui, ele é bem confortável. Ele encaixa muito bem na mão, né? A mão fecha bem aqui. E aqui fica essa parte mais larga. Você pode pegar e fazer um trabalho mais pesado com a faca. As duas facas também são bem espessas. Essa daqui tá com o dorso quinado, né? Essa daqui tá arredondada. Então são facas pra uso geral. Então, cara, eu gosto demais dessas facas da Coutelleria Manifaco. São peças muito bonitas e muito funcionais. E ter mais uma peça aí do Manifaco, pra mim, é muito nostálgico. Porque justo quando eu comecei o canal, pra quem não sabe, o canal Toca do Indy foi iniciado em 2019. Aconteceu muita coisa. O primeiro vídeo desse canal aqui é explicando o que aconteceu. Mas enfim, um dos primeiros vídeos foi desembalando a Manifaca Jai 1.0. Uma faca que me acompanhou muito no mato. Eu fiz muita coisa com ela. E toda vez que eu olho pra ela, eu me lembro de muitas coisas. Muitos momentos bons da minha vida. Então, o Manifaco, as peças do Manifaco fizeram história aí junto comigo. Então agora vamos pegar essa faca aqui e dar uns pequenos testes aí com ela. Então vamos lá, vamos testar a faquinha aqui. Peguei esse pequeno tronco aqui e vamos cortar ele pra ver. Bom, essa faca aqui é uma faca bem pesada, bem parruda. Então esse tipo de trabalho ela vai fazer com bastante excelência. Então galera, tá aí uma faca da cutelaria Manifaco. A Manifaca Jai, modelo que eu indico muito. Eu tenho várias peças do Manifaco que eu já usei bastante. Realmente é uma cutelaria muito boa. A qualidade tá acima de tudo. E galera, só lembrando que se você for cuteleiro, você pode sim entrar em contato comigo através do Instagram pro seu trabalho aparecer aqui no canal se você quiser. Você envia uma peça pra gente e a gente faz a divulgação aqui pro pessoal conhecer o seu trabalho, conhecer, adquirir e testar. Então no geral é isso aí galera. Se você gostou do vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e coloca nos comentários se você tem uma faca da cutelaria Manifaco, se você tem uma Manifaca Jai ou qual faca artesanal você usa, qual cutelaria você recomenda. Então é isso aí galera. Valeu e até o próximo vídeo.